Conhecendo o Das Hound em 3 minutos. Com um nome complicadinho, o Das Hound é popularmente conhecido no Brasil como Cofap ou Salsicha. Mas não é só o apelido desse mascote que é uma fofura. O Das Hound sabe ser carente, dengoso, forte e muito inteligente. O que você precisa saber em um primeiro momento é que não é uma das raças mais obedientes e sua vontade própria pode ser um tanto cômica. Agora, dedicado ao seu dono, esse mascote não gosta de ser deixado sozinho. Inclusive, quando o assunto é estranhos, os cães dessa raça mostram o porquê estão incluídos no grupo Campeões de Latido. Isso mesmo, um Das Hound vai latir quando ouvir barulhos estranhos. E os mais corajosos impedirão a entrada de qualquer intruso. De temperamento forte, quando socializado com crianças, se dá bem com elas. Porém, não tolera ser usado como brinquedo. Costuma ter boa convivência com outros cães, mas aceita uma briga quando desafiado. Além disso, devido ao seu forte instinto de caça, a raça não é adequada como mascote ao lado de pequenos animais, como coelhos. Entretanto, um Das Hound pode viver em harmonia com gatos. No quesito educação, esse mascote toma suas próprias decisões. Portanto, requer um adestramento consistente. Com paciência e compreensão, é possível ensinar muito a um Das Hound. Ainda, se você decidiu ter um cãozinho dessa raça, é importante saber que podem ser encontrados mascotes de pelo curto e pelo comprido. Sendo que, em ambas as pelagens, é suficiente remover os pelos mortos e soltos com uma escova de borracha macia. Além do acompanhamento veterinário semanal, é claro. E se liga só, embora pequena, essa raça gosta de acompanhar o seu dono em longas caminhadas. Portanto, se você optar por ter um Das Hound, deve dar a ele a oportunidade de praticar exercícios em abundância para se sentir bem. Assim, mantendo uma rotina regular e adequada de exercícios, nada impede de você ter essa raça em apartamento. Além disso, de porte pequeno, esse cão é bom para pequenas residências, já que seu tamanho não varia muito, entre 30 e 35 centímetros, com um peso, em média, de 5 a 9 quilos. E fica por dentro. Uma das maiores referências do nosso queridinho salsicha é no consagrado filme Toy Story, onde ele é representado através do cãozinho de molas Slinky. E aí, gostou de saber tudo sobre esse mascote compridinho? Então, curte e se inscreve no canal, que semana que vem tem uma nova raça por aqui.